Não é pra nada não, gente. Mas essa Hornet na cor laranja. Olha, sinto muito, hein. Mas acertamos com força, velho. Tá muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. Cara do céu. Nunca fiquei tão feliz com trampo assim, velho. Agradecer ao bochecha também, né? Buchecha, agradecer ao bochecha aí. Queria fazer essa pintura mais que excelente. Muito top, muito bem feito. Muito top a Hornet. Agora o que a Hornet tá precisando, tá faltando nela. É um escape de escape, moleque. Tá faltando um escapezão nela. E uma preparação do Paulinho por bike. Aí a Hornet fica 10, mano. Mas de resto, olha isso aí, mano. Top. Top. Eu me sinto caminhando no vale das trevas. Criaturas deformadas saem de dentro das cavernas. Rostos diabólicos, esferos tá na terra. Rácido na boca, queima toda a atmosfera. Mandíbulas com sangue querendo me devorar. A língua de um smoker tentando me estrangular. Hordas de pessoas mortas vindo me matar. Querem minhas entranhas, mas eu não posso deixar. Tudo escureceu, as luzes já não existem. Caminho devagar pra que não me sinalizem. Medo é insano, escuto sons que me deprimem. O choro de uma bruxa assusta mais do que me dizem. Presa alcança a dor, não importa como for. Vou combater a dor, devolvendo com mais flor. Não queria atirar, mas só agora eu acredito que a esperança desse mundo está bem no meu catiro. Você vê? Aqui não tem pra onde correr. Você vê? Sangue e demônios, você vê? Inverno vê? Que eu mato pra sobreviver. Mato pra sobreviver. Mas fui deixado pra morrer. Você vê? Aqui não tem pra onde correr. Você vê? Essa caminhada ficou absurda de grande, hein? Olha isso. Mano, ficou muito grande, galera. Esse pneu BF, depois que a gente levantou ela. Olha isso. Que monstro, mano. Aí, gente. Aqui no meu closet, eu coloquei esse espelho agora, mano. Não tinha nem espelho no meu quarto. Agora tem, moleque. Quando a gente tiver aquelas fotinhas de color bar. Segura, moleque. Tem que dar uma limpadinha no espelho, né? Tênis. Como fica a roupa. Top, moleque. Top, 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 top. Isso hoje, parece. Mas tá aí, ó. Espelhão agora pra tirar aquelas fotos, sabe? Aquelas fotos assim, ó. Da hora, mano. E é um espelhão, mano. Achei que era mais menor. Pra ver como que fica o tempo. E aí, gente. Segura. Pega. Renato. É bizarro, mano. Olha, nova essência deles, gente. Ó. Pirulito, moleque. Tailândia. Cheiro é gostoso, hein? Ó. Pinteiro com pirulito, mano. É? Que isso, pouquinho. Chegou um monte de pago aqui, você, aqui, ó. Chegou até o Garcia. A Azomo mandou. Mais novidade pra nós aqui, mano. Agradecer a Azomo. Azomo é foda, moleque. Mais um presentinho pra nós. Vamos ver o que eu ganhei aqui, moleque. Pirulito sabor do quê? De pirulito. De pirulito, mano. Obrigado, Azomo. Vamos experimentar essa belezinha aqui. Chegou um tom, velho. Top, velho. Top demais, mano. Vai, Boquita. Vai, moleque. O que é isso? O que é isso? Moleque, tá a mira.